A CIDADE NO BRASIL 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 É contigo. Eu não vou nem sair. Eu vou assistir. Filha da puta. Calma, cara. Calma a boca. Eu não deixei você falar nada. Calma, cara. Calma, cara. Cada vez que você falar, eu vou ficar mais puto contigo. Eu não te tratei com falta de... Olha pra mim, pelo menos. Eu tô falando pra você olhar pra mim. Tô começando calmo contigo. E você veio me xingar, me cuspir e me humilhar na frente de todo mundo aqui. E mesmo assim, eu ainda te tratei com decência. Cadê o homem? O machão que tava na porra lá em cima. Calma, meu caralho. Olha pra mim aqui, viado. Olha pra mim, porra. Tu tem que ter o mínimo de decência, porra. Mínimo de decência! Eu sou preto com muito orgulho. Muito orgulho! Eu não vim da África. E meu povo não veio pra ter essa melanina. Meu pai não fez o que faz pra você ficar gritando na minha cara. E cuspir na minha cara, porra. Calma, cara. Calma. Eu sou muito troco. Vamos, sério, porra. Tira a porra dessa roupa aí. Se é pra passar vergonha, tu vai passar vergonha em rede nacional. Filma essa merda. Tira a porra da roupa toda e tu vai andar pelado pela casa. Gritando que alguém te coma. Não é o cara que queria comer todo mundo nessa porra. Tira! Tá rindo por quê, filha da puta? Alemão! Tira! Tira! Tira!